Estamos saindo da cidade de Bezerros, estamos indo para o sítio, aqui é a cidade de Bezerros, Agreste Pernambucano. Aqui é o Agreste Pernambucano, é uma cidade de Bezerros, do interior de Pernambuco. Do interior. Estamos a 200 quilômetros da capital pernambucana, do Recife. As cidades do interior, elas são tudo bem organizadas, são tudo bem organizadas, limpinhas. E a cidade do Carnaval, do Papangô. É a cidade do Papangô, né? A cidade do Papangô. Aqui não é a Índia, mas as vacas, os boiados, não beijarro, né? As vacas das no beijarro. Aqui não é a Índia não, mas as vacas elas são assim. Aqui não são. Aqui, aqui é o Carnaval, névena? Oterra do carro também não foi? O que é atrás do carro também não foi? O que tem atrás do carro também não foi? Foz3 Não, não. O que das tá atrás do carro? Da atrás do carro também, né? Tá bom, tchau, tô suspindo. Peraí, peraí. Não vai aí, minha gente. A freada é radical. Aqui é a ponte, é a ponte que é uma cidade arborizada. Ele deve ficar velho ou amarelo? Não, porque se ele ficou lá. O rapaz está novinho sem a perna, coitado. Eu admiro bastante as cidadezinhas do interior, porque elas são limpinhas. Mas eu não gosto de morar no interior assim, porque eu gosto de morar mais perto do Recife, por uma questão de hospitais. Hospitais. A gente fica perto dos hospitais. Aqui não, aqui os hospitais não são como os hospitais assim da capital. Na capital tem muitos. Para falar a verdade, aqui não tem nenhum bom hospital. Não tem nenhum bom hospital aqui. Tudo é para... Caruaru. Onde? Recife. Gravatá também tem não. Não. Porque Gravatá era para quê? Porque Gravatá é uma cidade de gente rico. Olha a igrejinha aí, olha. Igreja. Estão ensaiando. Laboratório. Cidade pequena assim é bem organizadazinha. Tudo calçado. Tudo calçado. Tudo calçado. Cache. Tudo calçado. P wybam spiátal. Também digaostol. Então, o dólar está, mas tem que ser bem parecido. Não tem que ser bem joelinha. Não tem que ser bem, é bem Toninho. Tendauto. A escada é tudo bonitinha, tá melhor? Tudo organizada. Ali é o Crais, aqui é o Crais, você vê o povo que mora nessa área aqui, tem uns que realmente tem alguma coisa, aqui as casas tudo bonitinha. Olha, a casa aí, olha. Já trataria de serviço público de gerência, muda os erros? Então, aí quando é um caminhão na frente, ele nem anda, nem nada, ele fica sempre na frente dele depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí